Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu simplesmente vou transformar a minha casa em um parque aquático. Ai, mas Leozinho, como é que você vai fazer isso? Eu vou mostrar o que eu tenho. Temos aqui muita lona, muito macarrão, mais lona. E olha que aquelas lonas ali é gigante. Bastante sabão pra gente conseguir escorregar bastante aqui. É, vai escorregar bastante mesmo. E agora uma coisa que não pode faltar no parque aquático, que é uma piscina. Só que só a piscina, o tonho pode faltar. Tô cansado. E aí vocês devem estar se perguntando também. Ah, mas Leozinho, aonde você vai transformar um parque aquático aí na sua casa? A gente vai transformar toda essa área aqui inteira em parque aquático. É sério, gente, a lona é gigante. Gente, vocês têm uma noção? Eu vou abrir uma lona dessa aqui pra vocês e mostrar o tamanho que ela é. Então segura o time left aí. E prontinho. Esse daqui é o tamanho de uma das lonas que a gente tem. Olha aquilo lá, gente. Essa lona aqui tem mais de 15 metros de altura. E ainda a gente tem quatro. Vai, dá pra transformar a casa inteira no parque. Mas antes de eu começar a fazer toda essa bagunça aqui, gente, eu vou ver o que o pessoal daqui de casa vai achar desse parque aquático aqui. Porque como a gente tá na casa dos rosa, né? Vamos ver quem vai participar também. Pode, 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 pode. Deixa eu te perguntar, irmão. Tudo bom? Eu tô no meio de um salvamento, cara. Ah, você acabou de salvar uma ilha, você sabe, né? Eu sou forte. É o seguinte, já que você tá todo molhado aí, todo coisado nessa água gelada. Meu Deus. O que você acha do meu vídeo de hoje que eu vou transformar aqui em casa em um parque aquático? Eu vou. Não. Como assim? Eu vou. Não, como assim? Você não falou não. Fugiu. Ah, agora eu entendi. Agora fez sentido você falar que vai fugir. E você, coiadinha? O quê? Pro que você foi dizer, não. Mas pode tentar falar. Se você falar não, você vai participar do meu vídeo. Sim. Robson, 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 Robson. O que você tá achando da minha ideia que eu vou transformar a casa em um parque aquático? Não gostei. E o que é isso na sua cara? É uma... Não gostei. É, gente. Vamos fazer nosso parque que a gente ganha mais. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é espalhar todas as lonas que a gente tem lá. Igual a gente espalhou uma aqui, ó, gigantesca, a gente vai espalhar as outras quatro. Então, quando a gente espalhar tudo, a gente volta com vocês. Prontinho, rapaziada. Já esticamos toda a nossa lona e se liga nisso daqui. Bem, tá muito grande. Literalmente, tá dando daqui até lá no fundo da nossa casa. E agora eu acho que a próxima coisa que a gente pode fazer é colocar água, que a mangueira já tá... Ai, meu Deus! Meu Deus! A mangueira! Desliga! Desliga! Vai! É, gente. Como vocês estão vendo aí na câmera, eu acho que a água não vai vir agora, não. Primeiro vamos decorar. Vamos lá, gente. Agora que a nossa base já tá totalmente pronta, a gente vai começar a decorar o nosso parque aquático. A primeira coisa que a gente vai decorar aqui é com esses macarrões aqui que eu comprei muito legais. Então a gente vai tá espalhando isso aqui pelo parque inteiro pra... Não sei, né? Porque nem água assim vai ter direito. E aí, gente, eu penso o seguinte. Como a gente tem mais ou menos um pouco só disso daqui, eu tenho que espalhar muito bem isso. Só que eu não sei como é que eu vou espalhar esse macarrão. Prontinho! Espalhado! Próxima decoração que eu vou fazer aqui no parque, que é o que não pode faltar, é a nossa piscininha, só que ela é de montar, então a gente tem que montar, obviamente. Aqui, gente, a gente só tem que colocar os pezinhos da nossa piscina, que ela já fica em pé. Só que a gente vai deixar ela aqui na entrada, assim? Tipo na entrada do parque? Fica bom. Fica bom. E prontinho, gente. Agora que montamos totalmente a nossa piscina, vamos jogar água com essa mangueira aqui. Não aquela mangueira que o Tony pegou. Então vai lá, mangueira! Encha aí! O que você quer agora? Você falou que não gostou da ideia do vídeo e agora tá aqui me... 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 entrar no parque aqui de graça, com sapato, coisa... Ah, entendi, você paga os outros pra entrar, entendi. É, ué. Mas aqui, me fala uma coisa, quando ficar pronto, você vai brincar comigo? É, vou sim. Vou. Tô lá dentro já, hein. Tá lá dentro? Tô lá dentro brincando. Posso contar contigo? Não, eu vou estar aqui dentro já. Então tá bom. Gente, eu ia pro próximo decorativo aqui, mas olha quem chegou. Meu Amor! Meu Amor! Oi, meu Amor! Minha linda! Minha princesa! Oi, meu Amor! Sapinha! Amor, o que você tá achando da minha obra de arte? Tipo assim... Você não tá achando nada, amor? Olha o parque que eu tô fazendo aqui em casa. Pra você eu não vou cobrar, entendeu? Porque eu tô pagando uns outros pra andar aqui. Mas pra você eu não vou pagar, entendeu? É de graça. O que você vai fazer? É, gente, eu acho que ela não gostou. Então vamos continuar a decoração. Próxima decoração que eu vou usar ali no nosso parque é simplesmente várias boias dessa daqui. Tem boias de jacaré, de tartaruga, de praia, de jet ski... De jet ski? Será que tem como andar de jet ski no nosso parque? Quando ficar pronto eu vou testar. Então agora eu vou colocar as boias. Aí você fala assim... Ai, mas Elzinho, por que você não tá lá enchendo as boias? Porque eu vou fazer mágica. Faltou orçamento. E agora pra finalizar a decoração do nosso parque aquático vamos colocar essa placa aqui, ó. Parque Aquaticozinho. Essa placa ficou doida. Então vamos lá, gente. É só colar a nossa placa aqui agora, ó. Aí pra pessoa olhar ela tem que vir aqui, ó. Aquatico Parquezinho. Ó, ficou o nome mais legal. Aquatico Parquezinho. E agora, Tony, chegou o momento mais esperado desse vídeo. Tá barrigada. Como é que você quer que eu dou barrigada no trem seco, Tony? É a água agora. Agora, gente, chegou a hora de jogar o sabão em toda essa área aqui do parque porque tudo vai ficar bem escorregadinho e jogar água por cima. Então segura o time-lapse da gente construir no nosso parque agora. Alguns momentos depois... Gente, eu tô colocando sabão aqui e a gente nem começou a colocar água ainda. E olha o tanto que tá escorregando. Olha aqui isso aqui. Ó, já dá pra gente patinar na lona. Mas a gente vai continuar jogando bastante sabão porque até agora a gente colocou só dois. E aí a gente vai ver como que vai ficar o nosso parque totalmente com sabão. Com sabão. Prontinho, gente. Depois de jogar bastante sabão e cair bastante também, a gente vai finalmente jogar água no nosso parque. Primeiro. Uma eternidade depois... E prontinho, gente. Finalmente o nosso parque ficou totalmente pronto. E agora a gente vai brincar. Vamos lá, gente. Vamos supor que eu sou um cliente aqui do parque aquáticozinho do Leozinho. E a gente tá vindo aqui, ó. Ai, meu Deus, que dinso. Ah, peraí. O que foi? Tem que pagar o ingresso aqui. Não, mas não é vocês que pagam eu pra andar no parque? É verdade. Pode ir. Ó, gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso parque ela é a placa que ela foi parar na piscina sendo que ela tava ali. Uai. Mas enfim, gente. Vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entrar na piscina porque a gente tem que se molhar pra conseguir se conectar com o parque, entendeu? Então vamos lá, ó. Vamos entrar na piscina e tem que se molhar. Ó, gente. Eu vou me molhar bastante porque eu fiquei sabendo... Vou até tirar o boneco. Eu fiquei sabendo que esse parque ele é muito legal. Então vamos ver se ele é mesmo. Boitinho, gente. Nos molhamos já. E agora a gente já pode ir pro parque. Sabe como que eu vou pro parque? É. Com estilo. Pra pessoas normais, eles falam que é só entrar no parque, entrar na água e depois entrar lá no parque. Mas não. Pra pessoas malucas como eu, eles sempre deixam aqui, ó, um sabão escondido. Pra gente entrar naquele jeito. Tomando um banho de sabão. Vamos lá, gente. 3, 2, 1 e... Vamos embora! Vamos embora! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Isso é muito legal. Vamos lá, gente. A gente já passou pela primeira parte do parque que é a entrada. Eu achei muito legal. E agora a gente vai ver como que é o resto. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, tem uma parte que eles jogam água, esguicham água. Essa parte do parque é bem legal. E quem foi eu que pensei, entendeu? Mas é que eu tô com um cliente. Mas vamos lá, gente. Eu vou tentar passar por essa água aqui. Totalmente me deslizando. Só não sei se vai dar certo, né? Mas... Vamos tentar. Então vamos lá, gente. Eu já tô aqui posicionado pra gente correr e deslizar em toda essa parte aqui. Vamos lá, gente. 3, 2, 1... Vamos deslizar! Uaaaaaah! 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 Oh, meu Deus. Isso é muito legal. Eu vou de novo. 3, 2, 1... Vamos bora! Uaaaaah! Oh! Oh! Ah, sou cair em pé ainda. Gente, nessa segunda parte aqui, a primeira coisa que eu fiz foi deslizar. Só que ainda a gente não brincou naquela parte ali que tá esguicha na água. Por quê? Aquilo ali, eu como cliente olhando aquilo ali, é totalmente infantil. Olha praquilo ali. Você acha que eu com 19 anos vou brincar naquilo? O que você tá gravando aí? O que você tá gravando aí? Gente, a gente vai pegar essa boia aqui e vai simplesmente vir correndo lá do fundo. Vai correr e pisar em cima dela. E aí a gente vai ver o tanto que a gente consegue chegar até lá na frente. E aí? Você vai contra eu, né, Toy? Não. Vamos jogar bastante sabão nessa parte aqui porque a gente tem que escorregar, senão a gente vai de cara no chão. E vambora! Uau! Meu joelho! Eu não fui em cima da boia não, fui no chão mesmo. Vamos tentar de novo. 3, 2, 1, vambora! Ai meu Deus! Meu Deus! Tô vivo! Vamos escorregar mais uma vez porque eu achei isso aqui o máximo. Dessa vez, gente, eu vou com o jet ski porque eu falei pra vocês no começo do vídeo se dava pra andar jet ski. Agora a gente vai testar. 3, 2, 1, vambora! Meu Deus! Meu Deus! O jet ski anda mais. E agora, gente, pra gente testar uma última coisa aqui no nosso parque, a gente simplesmente vai pegar o nosso jet ski e vai tentar entrar de frente aqui na piscina. Ó, a gente deu uma encurvada aqui na parte de coisa, jogou todo o sabão ali na frente e a gente vai testar se a gente consegue... continuar andando com o jet ski, sabe? Então vamos lá, gente. Já jogamos o sabão ali e vamos pro nosso desafio final pra ver se a gente vai conseguir sobreviver. Vamos pro nosso desafio final, gente! Em 3, 2, 1, vambora! Meu Deus! Meu Deus! Conseguimos! Gente, conseguimos descer com o nosso jet ski. E eu vou pedir pro meu editor colocar no replay e mostrar que a gente conseguiu ficar em pé por alguns segundos aqui no nosso jet ski. Meu Deus! Tá vendo? Eu consegui. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 mil inscritos. E comenta aqui embaixo, gente, se vocês querem uma parte 2 de todo mundo do Grupo dos Rosas brincando aqui nesse parque. Então até o próximo vídeo e fui! Tchau!